O ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, recebeu a delegação do Parlamento da CDAO, liderada pelo seu presidente Mustafa Cizé, que se encontra em Cabo Verde numa missão de controlo parlamentar ao Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CDAO. Os dois governantes falaram sobre o funcionamento das instituições da comunidade e os eixos que informam a agenda comunitária nas suas diferentes dimensões, na perspectiva de reforçar e dinamizar o processo da integração regional. Segundo Júlio Herbert, o nível de excelência que anorteia as relações da cooperação e da amizade entre o governo da Cabo Verde e o Parlamento da CDAO tem sido de molde a remover eventuais obstáculos na prosecução dos grandes objetivos da comunidade.